Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Laudicea, aqui do canal Laudterapia Produz caseiro. Sejam muito bem-vindos. Gente, hoje eu trago pra vocês essa receitinha maravilhosa. Essa receita é muito top, gastando poucos ingredientes, quiser fazer uma economia doméstica com muito cheiro, com muita potência, com muita qualidade e rentabilidade. Vocês querem aprender essa receita, o passo a passo bem certinho dela? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, bora começar mais uma receita. Já deixando bem claro para vocês que eu tô de máscara, tá pessoal? Tirei e vou colocar de novo. Essa receita, gente, é com dois vintes de sebo. Já vou adiantando que não dá certo fazer com óleo. E já vou adiantando que pode ser feito com banha. Banha de porco, tá gente? Lá pode ser aquela banha de pacotinho que a gente toma no supermercado. Também pode ser, tá pessoal? Vai dar super certo também. Aí aqui eu tenho dois litros de sebo, eu vou colocar um litro e meio de álcool. O álcool que eu tô usando é o álcool etanol, podendo ser o álcool a partir de 92%. Onde é que eu acho esse álcool 92%? Alguns supermercados vendem, dependendo da região, do seu estado, né? Dependendo do estado que você mora, vende esse álcool. E se você não encontrar no supermercado, você também encontra ele em farmácia, tá gente? Essa receita não vai muito os ingredientes, é quase uma receita básica, tá? Ela não é básica porque ela vai fora o básico, ela vai sim com outros ingredientes. Mas essa receita foi a pedida de uma inscrita que queria que eu colocasse esse ingrediente na receita. Mas por coincidência teve outro que queria um sabão básico. Então pra você fazer um sabão básico é só tirar esse ingrediente que eu vou colocar na receita, ok? Então, dois litros de sebo, um litro e meio de álcool. Você mexe aqui um pouco pra gente misturar bem esses dois ingredientes. E aqui já frio, tá gente? Tem mais de oito horas, inclusive, que tá aqui esfriando. Tem o meu, a minha soda. A soda que eu tô usando é a 96, 99 em escamas. Presta bem atenção, gente, que eu vou falar agora. Eu não passo a porcentagem de soda líquida, nem soda 70%, pra esse tipo de sabão, tá? Esse tipo de receita. Teve uma pessoa aqui que me segue, ela não é minha inscrita, mas ela me segue aqui no canal. E ela sempre tem uma crítica pra fazer sobre o que eu falo nos vídeos. Mas não presta, eu acreditar, não presta atenção no que eu digo. Gente, pra soda líquida, nem soda 70%, eu não indico pra esse tipo de receitas aqui. Eu nunca fiz, então por isso que eu não passo a medida, ok? A soda que eu usei é a soda 96, 99 em escamas, aonde eu dissolvi 300 gramas de soda em 600 ml de água em temperatura ambiente, tá? Como eu disse, né, não passa a quantidade de soda líquida, nem soda 70%, por eu nunca ter trabalhado com essa porcentagem pra esse tipo de receita. Nunca trabalhei, nem recomendo, tá? Se você quer fazer um sabão de ótima qualidade, você usa uma porcentagem de soda apropriada pra sabão. Aí agora vamos colocar a máscara. E vamos colocar a soda. E bora mexer. Ali na minha panela, gente, eu tenho 600 ml de água, aonde eu dissolvi 300 gramas de açúcar. Levei ao fogo, tá? Levei essa água com esse açúcar ao fogo, pra deixar ela dissolver o açúcar. Dissolver o açúcar, tá? Não precisa deixar ferver a água, não. Dissolver o açúcar, vocês podem desligar. Essa calda vai morna pra o fogo? Pra o sabão? Vai morna pro sabão, tá, gente? É só de saponificar aqui, a gente coloca a calda. Vamos mexer até ele mudar de cor. Vocês estão vendo a cor que ele tá aqui? Mas ele vai mudar de cor, tá, gente? E vamos mexendo, 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 até ele se apolificar, né, pessoal? Porque a gente quer o sabão da gente lindo, maravilhoso, e que dê super certo, né? Então, pra dar super certo, segue o passo a passo bem certinho. Tá observando, gente, que já tá mudando a cor do sabão? Olha só que beleza. Coisa boa é não cortar o vídeo, né? Porque aí vocês veem tudo, passa a passo certinho. Olha só. Ele tava amarelado, né? Não tinha entrado no processo de saponificação. Mas tamo aqui trabalhando com ele até ele entrar nesse processo. Vocês tão vendo aqui? Ele ficou turvo, né? Agora ele volta a ficar transparente. Por que, Lau? Ele agora tá transparente. Porque aqui, gente, ele tá entrando no processo de saponificação. Aqui ele tá praticamente saponificado. Praticamente. Não saponificou ainda, não. Lau, quando é que eu sei que meu sabão saponificou? Ele criou a natinha, tá, gente? E ponto de vela. Ó. Esse aqui é o ponto que o sabão saponificou. Ele já criou natinha, já criou ponto de vela. Agora a gente vai colocar a calda. Aqui a calda, tá? A calda tá morna. Vamos colocando aqui, ó. Não precisa colocar aos pouquinhos. Joga de uma vez. E bora dar continuidade aqui. Agora, gente. Aqui, até aqui, ele é básico, tá? Aqui, se vocês quiserem parar por aqui, vocês já podem parar e colocar ele na forma, tá? Ele continua saponificado, ó. Ele não deixa de ficar saponificado, não. Vocês estão vendo? Ó. Não chegou nem aqui, caiu. Ó. Ele continua super lindo e maravilhoso. Ó. Continua criando nata. Só que a minha inscrita pediu pra colocar um multiuso perfumado. Multiuso, não. Um limpador perfumado na receita dela. Então, aqui, se vocês não quiserem usar o limpador perfumado, vocês podem estar substituindo 500ml de limpador perfumado, pode ser qualquer marca, tá? Eu tô usando essa aqui, mas pode ser qualquer uma. Vocês podem estar substituindo por 500ml de vinagre, ou 500ml de desinfetante, ou até mesmo 500ml de água, água em temperatura ambiente, tá? Você pode colocar aqui, se você não quiser usar o limpador perfumado. E por último, né, opcional, vai aqui. 350ml de detergente. Eu tô usando o meu caseiro, tá, gente? Esse detergente eu fiz aqui, já pro canal. É o detergente casca de laranja com cravo da índia, super cheiroso e maravilhoso. Vamos colocar ele aqui, por último. Olha só como é que tá. Aqui tá o calor horrível, gente. Mas ele não raleia, ó. Ele não raleou, ele tá com a mesma textura de um sabão líquido, de um detergente líquido mesmo, né, de supermercado. Pronto. Misturou aqui. Lau, mas eu não fiz esse detergente. Posso fazer com qualquer detergente que eu tenho em casa? Pode. Lau, eu não tenho detergente caseiro em casa. Pode ser do supermercado? Pode. Lau, eu não tenho de supermercado que eu não gosto de detergente. Então, não coloca, porque ele é opcional, tá, gente? Aqui, ó, lindo e maravilhoso e acabou a receita. Vamos colocar ele nas forminhas agora? Então, bora lá, né, gente? Ó só. Que coisa mais difícil que foi fazer esse sabão, né, pessoal? Não chega nem aqui pra vocês verem, ó. Ó, super saponificado. Lindo, maravilhoso. Olha só que coisa mais linda. Então, vamos lá colocar na forma. Tá pensando que vai ficar paraculha aqui, gente? Vai não. Vocês vão me ajudar agora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, olha só que lindeza Eu tô ficando craque, né, pessoal? Olha, se bem assim vai dar uns 25 pedaços E deu 25 forminhas de sabão Essas forminhas, pra deixar bem claro, gente Essas forminhas aqui Eu ganhei de presente da minha sobrinha, tá? Que mora no Rio de Janeiro Eu não sei se ela comprou lá Se comprou pelo site Mas eu já vi sites na internet Que vendem essas forminhas É lindas Fica um sabão muito maravilhoso, tá, pessoal? Mas o que que eu não quero esquecer? Sim, o que a gente tá borrifando aqui, gente É o mesmo álcool que a gente usou na receita É o álcool etanol Usado num borrifador só pra não ficar espuminha Em cima, ok? Assim que ele estiver durinho Eu volto pra gente tirar da forma junto Pra gente pesar e fazer o teste da espuma Olha só que lindeza Então se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like, compartilha, comenta Gente, aqui tá a belezura de sabão Olha só Que sabão mais lindo que ele ficou Lá eu não tô vendo nada de lindeza Claro que ele não dá forma, né, gente? Espera aí, vamos tirar Ficou muito lindo esse sabão, gente Ó, ficou muito cheiroso Como é que você sabe? Que já tirei um da forma, né, gente? Você acha que eu ia... Eu resisto? Não resisto, não Olha só Um cheiro maravilhoso, gente Parece aquele sabão IP de supermercado, né? Ó só Só que com muito mais potência, gente Com muito mais qualidade, né? E muito mais rentabilidade Esse sabão com certeza não dá 180 gramas Um sabão desse Sempre dá mais, gente Sempre, sempre Então tem rentabilidade 20 pedaços de sabão Você vai fazer com 2 litros de sebo apenas, né? Vamos tirar aqui das formas, tá? Enquanto eu tô tirando ele das formas aqui Ela vai passar um recadinho pra vocês Então, bora lá Então, gente Enquanto a gente tá tirando o sabão da forma Vamos mandar beijão Primeiro beijão Vai pra Santa Regina Coelho Um beijão Pra Terezinha Janei de Zumba Zumba Um beijão pra Maria Socorro do Pará Um beijão pra Karina Aparecida de Souza Um beijão pra Maria da Conceição Melo Um beijão pra Solange Carvalho Gente Essas pessoas que eu tô mandando beijão Eu tenho mandado beijão e gratidão Elas são as primeiras 6 pessoas que estão participando Aqui da Caixinha Virtual da Lau Como todo comércio Vocês já conhecem a caixinha de Natal A Lau também lançou aqui no canal Há uns dias essa caixinha, tá? Essa caixinha não é obrigatório Meus inscritos, meus seguidores Participarem dela, tá? É a partir de R$1 foi lançada a caixinha Pra que que serve a caixinha? A caixinha no final do ano serve pra A pessoa, tá? Que fez a caixinha Essa caixinha eu vou comprar um presentinho Uma lembrança que meus inscritos, né? Que participaram Me deram de presente, tá? Eu vou mostrar, dia 21 A caixinha vai ser aberta E eu vou mostrar pra vocês Quanto tem lá na minha conta E vou comprar uma lembrança Que vai ser a primeira lembrança Que meus inscritos me deram Lau, mas eu só vou mandar um real Não tem problema Você participou Então você me deu também esse presente Não é obrigatório Então, gente Bora agora pesar esse sabão, né? Antes a gente fazer o teste da espuma Lau, esse sabão você plastifica com quantos dias? Gente, assim que a gente tira das forminhas A gente já pode plastificar ele Se você tem as forminhas Opa, você só é torto Se vocês tem as forminhas E as forminhas tem tampa Você pode tampar também ele nas próprias forminhas, tá, gente? Dá super certo também Agora a gente vai aqui Tirar eles aqui pra eu colocar a balança, tá? Que a Lau gosta de Fazer tudo certinho, né? Agora aqui Olha só Vamos zerar aqui a balança? Não, ela já tá zerada Deixa eu baixar mais um pouquinho vocês Que eu tô achando que vocês não estão vendo Agora tá Gente, agora ficou maravilhoso, né? Tá mais pra perto Ei, Lau, mas você é inteligente, hein? De vez em quando eu saio O célebro Funciona Ó, gente Como eu falei pra vocês, né? Um sabão desse aqui No supermercado é 180 gramas Olha o nosso aqui Passou de 200, né? Só pra vocês terem ideia Como tem rentabilidade essa receita, gente Vai por mim Vocês vão fazer economia doméstica e muito, tá? Olha só Gastando pouco, né? Faz as contas, gente Eu não posso fazer as contas por vocês Porque eu não sei quanto é que vocês vão gastar na real, né? Mas faz as contas de quanto vocês gastam num sabão desse E soma, tá? Cinco pedaços desse Como se fosse quatro pacotes Da quantos pacotes? No caso, cinco pacotes, né? Cinco pacotes de cinco pedaços O tanto que rende, né? Esses cinco pacotes E quanto é que você compraria no supermercado? Você vai dizer Ah, lá o bem que tem razão mesmo Porque com apenas dois litros de sebo Você vai fazer Mais de cinco quilos de sabão Cinco quilos Quatrocentos e cinquenta e duas gramas Então ele teve rentabilidade? Gente, com certeza Ele teve muita rentabilidade Agora vamos ver se ele tem qualidade Então bora lá A minha vasilha aqui não tem nada A minha bucha aqui também não tem nada, tá? Mas vamos ver agora se vai aparecer alguma coisa, né? Lau, o... O... O limpador perfumado atrapalha na espuma? Não, gente Não atrapalha, tá? Você já tem ideia que não atrapalha por aqui, né? Olha só Esse sabão não derrete fácil na água, tá, gente? É um sabão firme, consistente Olha só Lau, essa é a falsa espuma? Não, gente Essa é a espuma verdadeira, tá? É aquela espuma que você para de fazer Para de mexer E ela não some Olha A falsa espuma, assim que você para Ela já vai desmanchando todinha Essa aqui não, gente Por quê? Porque aqui é sabão de verdade, tá? Não é nada de mentira Sabão potente com qualidade e retabilidade Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like, compartilha, comenta Se você não é inscrito no canal E chegou até o final Se inscreve aí no canal Gente, não esquece do like e do comentário Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau